Muito bem, até porque agora penso e percebo que talvez este terá sido o nosso último dia de liberdade. Na semana a seguir vimos o Presidente declarar o estado de emergência. Milhares de alunos trocaram a sala de aula por um ecrã. Lembro muito bem daquele primeiro confinamento. Foi uma maravilha ao início. Não era preciso acordar cedo para andar dois quilómetros. Agora bastava andar uns três metros até a minha secretária. Não havia controle. Podia fazer tudo o que apetecesse. Confesso, neste primeiro confinamento eu pensava e agia como qualquer um. Estava assustado. Eu cumpria todas as regras de segurança, por mais exageradas que fossem. Quando ouvi outros cientistas com opiniões diferentes, achava que as opiniões dele não faziam sentido nenhum. Fiz todo o medo que estava em tal e que nos mostravam nas notícias. O conforto de ficar em casa fez-me sentir seguro. Bons tempos foram estes. Tempos de ignorância. Nada mudou até começar o ano ativo. Entretanto, começaram a aparecer cada vez mais coisas sem sentido. Surgiram evidências de que a estratégia não estava a resultar. E lá começaram a mandar turmas inteiras para casa por um único caso assintomático. Centenas de turmas foram para isolamento. Instalou-se a paranoia. Pais assinarem petições. Protejam as nossas crianças. Fechem as escolas. As coisas deixaram de fazer sentido e foi aí que eu comecei a questionar. Mas eu agora pergunto-vos. Se num supermercado, se um trabalhador tiver um teste positivo, o supermercado fecha. Todos os trabalhadores vão para casa. O supermercado passa a vender online. Simplesmente não acontece nada disso. Aquilo que assistimos nas escolas foi a destruição da educação. Fecham alunos em casa. Dão-lhes o ensino de péssima qualidade. Mas os supermercados podem continuar a vender. O mesmo acontece com o desporto. Negam o desporto a crianças e jovens saudáveis. Mas a Primeira Liga pode continuar. O desporto tornou-se um luxo só para aqueles que ganham milhões com eles. Enquanto nós, jovens, nem sequer podemos praticar desporto para o bem da nossa própria saúde. Eu conheço muitos jovens que, entre este primeiro e segundo confinamento, desistiram das modalidades. Mesmo desafio sem competições. A desmotivação é enorme. É como se o desporto entre os jovens deixasse de fazer sentido. Para computar a tragédia, chegou frio. Alguns hospitais, como sempre foi costume em janeiro, estavam caóticos. Os mídias lá foram fazer o trabalho deles. Filas e filas de ambulâncias causadas por má gestão. Mas do motivo, ninguém fala, porque o motivo não interessa. Conclusão, voltamos todos a ficar de castigo pelo nosso mau comportamento no Natal. E lá começou outra vez a telenovela. Alunos e professores de pijama aguardarem ordens para saírem de casa. Uns meses depois, os casos foram diminuindo. E por coincidência, os dias ficaram mais quentes. Mas eu garanto-vos que se não fosse o exemplar comportamento dos portugueses, nunca teríamos saído desta. Finalmente, tínhamos recebido a autorização para voltar à escola. Mas desta vez, com novas diretrizes. Testagem massiva de alunos e professores. Uma autêntica caça ao positivo. Eu recusei a testagem e mal entreguei o papel, recebi um olhar odioso por parte da professora. Ela não queria acreditar que eu tinha assinado o quadradinho ou a dizia não consinto. Obviamente que ela perguntou-me o motivo. E lá começou o nosso longo debate. Eu expor os meus conhecimentos. A fundamentar as minhas convicções. E ela com banalidades como... É para o bem de todos. Os teus colegas e os pais podem não gostar. O Simas disse que só assim é que vamos sair daqui. É-vos um perigo para a saúde pública. E foi assim pela primeira vez na minha turma que se abordou o tema da pandemia de uma forma diferente. Sem imitar-se apenas às conversas sobre as normas da DGS. Disseram-me ainda que não foi ético, por minha parte, recusar a testagem. Eu digo-lhes o que não é ético. Não é ético fechar uma sociedade inteira por causa de uma doença com uma taxa de sobrevivência de mais de 99%. Não é ético deixar para trás consultas e tratamentos de cancros e problemas cardiovasculares que juntos são mais de metade da mortalidade deste país. Isto não é ético. Esta é a nossa terrível realidade. No fim desta conversa deram-me a perceber que é tabu falar de mortalidade colateral na escola. É tabu falar das evidências e dos danos causados pelas máscaras e vacinas experimentais. É tabu falar da ditadura e do apartheid sanitário que se instalam. Suécia, Flórida, Texas, Bielorússia. É tudo tabu. Obviamente... Obviamente... Obviamente todos aqueles que me chamaram de negacionista, teórico de conspiração. Até mesmo os próprios professores. Mas eu lhes digo já que não estou nada preocupado com isso. Eu não preciso da aprovação dos outros. Simplesmente tenho as minhas convicções e tenho a certeza que aquilo que eu estou a fazer está certo. Tenho orgulho de poder estar aqui pela segunda vez com todos vocês a lutarmos e a defendermos os nossos direitos. Já estamos há mais de um ano nesta pandemia. Os factos e as evidências de que algo está errado gritam. Aqueles que continuam a aplaudir esta destruidora narrativa é que deviam ter vergonha. As crianças e os jovens vivem infetados pelas redes sociais, pelo entretenimento, pelo consumismo. Isto são drogas que nos mantêm presos. Drogas que matam a nossa inteligência e a nossa capacidade de pensar. Estão a criar uma geração sem princípios, sem valores, sem ideais. Por este andar, as novas gerações nunca vão vencer uma guerra. Não vão sequer votar. Vão render-se face à mínima ameaça. Por isso é muito importante o papel dos professores nesta sociedade. Ensinar-nos a querer saber mais, a ser curiosos, a questionar. Aquilo que eu presencio nas escolas são pessoas formadas a aceitarem esta narrativa. Acordem, professores. Abram os olhos e percebam que as coisas à nossa volta não fazem sentido. Preocupem-se com o nosso futuro, com o futuro deste país. Abram debates nas vossas aulas. Acostar a esta geração que há sempre outro lado em qualquer história. Juntos vamos defender uma educação sem distanciamento social e sem máscaras. Há que votar contra esta tirania. Há que sair à rua. Viva a liberdade! Preocupem-se com o grande renda. Preocupem-se com o grande renda. Obrigado.